Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e vamos falar sobre quadrinhos, notícias do mercado de quadrinhos Bom pessoal, vamos lá, temos mais notícias referente ao novo lançamento da editora Panini o Omnibus da morte do Superman e também o retorno do Superman eu tenho aqui a versão antiga, é uma ótima edição, diga-se de passagem mas tinha um preço bem melhor do que o Omnibus que vai custar 600 reais essa versão tem em média 400 páginas por volume a editora Panini soltou mais algumas informações eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre o Omnibus mas eu não dei muitas informações e agora nós temos algumas informações Bom, a nova versão da editora Panini, a morte e o retorno do Superman terá uma capa dura, como de praxe dos Omnibus um formato, um tamanho 18,3 por 27,7 centímetros nada muito especial, nada mais do que nós já estamos acostumados em relação a tamanho e terá 1184 páginas, ou seja, terá histórias a mais do que a versão que eu mostrei aqui pra vocês agora a pergunta, será que essa HQ vale 600 reais? aí depende muito de leitor para leitor eu não vou trocar as minhas edições mesmo porque o que me interessa aqui é a morte do Superman que é uma história bem interessante na época, não sei se vocês lembram ou se vocês sabem a história as revistas do Superman estavam vendendo muito mal, muito mal então eles queriam trazer novamente os leitores para as revistas, para os quadrinhos do Superman então eles fizeram um grande marketing, a morte do Superman só que, não é spoiler, tá? porque nós já sabemos temos depois o retorno do Superman ou seja, o Superman ele não morre de verdade ou pelo menos eles trazem o Superman novamente eu não vou contar porque aí sim vai ser um spoiler pra quem não leu mas é uma história interessante, tá? o retorno do Superman já acho que a história perde um pouco da qualidade mas a morte eu acho muito bom a luta do Superman contra o Apocalipse eu acho sensacional eu acho que vale a pena a leitura agora 600 reais aí complica um pouco mas eu não condeno quem vai pagar esse valor porque quem vai pagar esse valor por essa HQ com certeza pode comprar e é colecionador e quer ter uma nova edição da história mas se você não tem essa história tenta correr atrás dessas histórias ou dessa versão mais antiga porque eu acho que parando por ali já tá ótimo em um passado mais recente a editora Paulinho publicou esse Omnibus do Quarteto Fantástico esse quadril tem 1.224 páginas e custou, não lembro se foi 350 ou 400 reais é um preço altíssimo, né? mas tem mais páginas e custou bem mais barato do que essa nova versão da morte do Superman que vai custar 600 reais ou seja, é um aumento bom, a editora Panini publicou recentemente o volume 15 do mangá Real ou Real do Takeriko Inoue e agora o mangá encontra-se não vou dizer em hiato mas sem uma periodicidade por quê? porque o Takeriko Inoue, autor mangacá da obra assim como Vagabond Vagabond tá em hiato, né? mas Real vem saindo de forma muito lenta sem uma periodicidade então nós não sabemos quando teremos outros volumes mas eu gosto muito desse mangá e vale muito a pena uma notícia bem bacana que pegou muitos de surpresa é o retorno do mangá Hunter vs Hunter eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre esse retorno e o legal foi divulgado a capa do volume 37 que está prestes de ser lançado lá no Japão tomara que a editora JBC publique esse volume na íntegra junto com o Japão ou próximo porque eu estou muito ansioso porque todos os leitores estão muito ansiosos já tem muito tempo que não sai um único capítulo de Hunter vs Hunter e o novo volume vai trazer, sei lá um ar de felicidade para todos os leitores que querem um retorno desse mangá ou até mesmo uma finalização eu acho que vai demorar um pouco para finalizar bom pessoal foram essas as notícias que eu queria trazer para vocês leitores e colecionadores de quadrinhos aqui do Brasil comentem o que vocês acham sobre a morte do Superman muitos comentaram no vídeo anterior o absurdo do valor e etc comentem sobre Hunter vs Hunter sobre Rail vocês estão colecionando compraram o volume 15 querem comprar comentem e vamos debater nos comentários bom pessoal mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado curte, compartilhe se inscreva não deixe de comentar o seu comentário a sua opinião é muito importante para o crescimento aqui desse canal até o próximo vídeo um abraço fui